Oi, oi pessoas! Voltamos para mais uma aula de matemática do Pré-Enem 2022. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pré-Enem e também uma jaqueta jeans com as mangas em moletom pretas. Então vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu deixo aqui para vocês o Instagram e o e-mail caso vocês queiram mandar aí uma questão que vocês tiveram dificuldade, que queiram uma ajuda. Deixar também alguma sugestão aí para as nossas aulas e no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já foram transmitidas, estão lá no YouTube, de todos os componentes do Pré-Enem. Então vamos dar continuidade nas nossas aulas, né? Agora nós vamos para a nossa aula de número 75. Distâncias entre pontos e retas no plano cartesiano. Então nós vamos dar continuidade nos nossos conhecimentos algébricos, geométricos. Nós começamos estudando aí a álgebra, né? Retomamos o plano cartesiano, todas aquelas características. Nós vimos ali os pontos, a distância entre dois pontos. Então na nossa aula de hoje nós vamos ver, né? Como determinar a distância entre um ponto e uma reta. Então vamos dar continuidade. Aqui eu trouxe para vocês então para a gente iniciar, né? Distância entre ponto e reta. A partir de conhecimentos da álgebra e da geometria, a geometria analítica busca entender relações entre diversos elementos no plano cartesiano. Um dos problemas é a distância entre um ponto e uma reta. Aqui na imagem nós temos então ali, né? Os nossos dois eixos, o eixo X, o horizontal, o eixo Y, que é o eixo vertical. Eles são então eixos perpendiculares entre si e nós temos a representação de uma reta, aqui chamada de reta R. Essa reta nós vimos, né? Que ela sempre forma um ângulo ali com o eixo horizontal, o eixo X. Qual é a outra informação que nós vamos ter agora? Um pontinho. Só que esse ponto, ele não pertence à reta. Aqui nós temos a reta R e um pontinho no plano cartesiano, aqui chamado de ponto P. Ele vai possuir o par, né? As coordenadas X e Y, mas ele não pertence à reta. Como que eu vou determinar a distância, então, desse pontinho até a nossa reta, né? Que tá contida ali no plano. Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, aqui, pra gente entender melhor, a distância entre um ponto e uma reta é calculada unindo o próprio ponto até a reta através de um segmento que deverá formar, né? Com a nossa reta, que já tem no gráfico, um ângulo de 90 graus. Então, aqui de novo, nós temos ali um exemplo, os eixos, uma reta aqui chamada de reta S e o ponto P, que é um ponto, então, que não pertence a nossa reta. Se eu quero calcular a distância desse ponto até chegar na reta, nós vamos traçar aqui um segmento de reta, que vai do ponto até um ponto da reta, desde que esse segmento e a reta, eles sejam perpendiculares, eles formem, então, 90 graus. Essa seria a menor distância, né? Possível entre o ponto e o ponto e o ponto da reta. Esse segmento é essa distância que nós conseguimos, então, calcular. Então, aqui, para estabelecer essa distância entre esses dois pontos, nós precisamos da equação geral da reta e da coordenada daquele pontinho ali do gráfico. E isso nós utilizamos, então, uma equação, né? Nós estabelecemos a reta, aqui nós chamamos a nossa reta de S, né? A equação geral é dada por AX mais BY mais C igual a zero, sendo que o A, o B e o C são os coeficientes, né? E nós temos a coordenada do ponto, o ponto P. Nós vamos chamar essas coordenadas, assim, de uma forma geral, de X zero e Y zero. E aí, nós conseguimos utilizar uma expressão matemática para calcular a distância entre esses dois pontos, né? A distância, então, ela é dada por uma fraçãozinha. No numerador dessa fração, entre módulo, nós vamos colocar o coeficiente A, que multiplica a coordenada X do nosso ponto, mais coeficiente B, que multiplica a coordenada Y do ponto, mais o coeficiente C. Isso tudo entre módulo, porque quando a gente fala em distância, nós precisamos ter um valor positivo, né? Ou, então, aqui, o módulo de um valor negativo, ele perde o sinal, então, garantindo a distância. No denominador, nós vamos ter a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Também, né? O A e o B, os coeficientes da reta. Essa é a fórmula, a expressão utilizada, né? Para calcular a distância entre o ponto e a reta. Eu sempre digo para vocês nas aulas, né? Tenham ali uma folhinha para anotar as fórmulas, as relações mais importantes. Na geometria analítica, existem, então, várias relações, né? Entre pontos, retas e também as circunferências que nós vamos ver a seguir. Então, sempre vai anotando as informações importantes, mas aí nas próximas aulas eu vou trazendo para vocês um resuminho de tudo, tá? Para a gente entender, então, como calcular essa distância, nós temos um exemplo. Nós temos um ponto A, que tem ali coordenada 3 e menos 6, e nós temos uma reta R. E a equação geral dessa reta é 4x mais 6y mais 2 igual a zero. Então, nós vamos estabelecer a distância do ponto A até a reta R, utilizando aquela expressão ali que nós vimos. Então, primeira coisa, nós precisamos cuidar, né? Qual é a coordenada do ponto e qual é a equação geral da reta. E aí nós temos o seguinte, o ponto A, que tem a coordenada 3 e menos 6, vai ficar naquela nossa equação no lugar do x0 e do y0, que seriam as coordenadas do ponto. Agora, a equação da reta, nós vamos substituir os coeficientes, o A, o B e o C. Nesse caso aqui, então, o coeficiente A seria o 4, que é o coeficiente do x, o B seria o 6, que é o coeficiente do y, e o C é o 2, é o termo independente, né? Aquele número que vem sozinho, não tem nenhuma letra. Então, nós temos as informações. Agora, nós vamos aplicar essas informações na nossa fórmula. Então, trocando o A, o B e o C pelos coeficientes da reta, o x0 e o y0 pelas coordenadas do ponto. Então, a nossa fórmula ficaria o seguinte, a fração, numerador, então, o módulo de 4 vezes 3, mais 6 vezes menos 6, mais 2. No denominador, nós teríamos a raiz quadrada de 4² mais 6². E aí, nós vamos resolver os produtos no numerador, e no denominador, resolver as potências. Então, nós teríamos o módulo de 12 menos 36, mais 2, no denominador, a raiz quadrada de 16 mais 36. E aí, juntamos todos os termos. Nós teríamos o módulo de menos 22 sobre raiz quadrada de 52. Qual é o primeiro passo? Eliminar aqui o módulo, né? O valor absoluto. Então, o módulo de menos 22 seria 22. Tiramos o sinalzinho. No denominador, nós temos a raiz quadrada de 52. Não é uma raiz exata. Pode ser feita a simplificação desse radical, sempre que possível, nós podemos simplificar. Mas aqui, um dos passos para tirar esse radical do denominador, já que ele não é um radical exato, é fazer a racionalização. Então, nós multiplicamos numerador e denominador pela própria raiz. Então, ficaria aquela fraçãozinha vezes raiz de 52 sobre raiz de 52. E aí, nós multiplicamos os termos. O numerador, nós teríamos 22 raiz de 52, já que eu não posso juntar, né? Porque um termo possui o radical e o outro não. No denominador, os dois termos possuíam radicais. Então, nós podemos multiplicar e chegaríamos em 52. É como se a gente simplificasse o radical e ficasse somente com o valor inteiro. E agora, nós ainda temos uma raiz que não é exata, mas como essa raiz está no numerador, eu posso deixar dessa forma, ou posso simplificar o resultado. ou ainda, né, quando nós podemos utilizar uma calculadora científica ou o enunciado nos traz um valor aproximado que pode ser utilizado, nós transformamos esse valor para um número decimal, um número com vírgula. Porque quando nós falamos em distância, ter uma raiz, às vezes fica difícil da gente visualizar quanto que seria essa distância, né? E aí, transformando em um número com vírgula, aqui um valor aproximado, a distância, ela seria aproximadamente 3,05. Agora sim, a gente consegue imaginar, né? O 3,05 é mais fácil de visualizar do que quando nós temos uma raiz que não é exata. Essa seria, então, a distância entre o ponto e a reta. Eu trouxe mais um exemplo, por quê? Às vezes vai acontecer de que nós não vamos ter a equação da reta. Nós vamos ter dois pontos que passam pela reta. Que seria o caso desse exemplo aqui. Nós temos o ponto P, a coordenada dele é 6 e 5, e nós vamos descobrir a distância desse ponto P até a reta que passa pelos pontos A e B. E daí nós temos as coordenadas desses pontos. Nós não temos a equação geral da reta. Então, aqui nós vamos considerar o par, né? A coordenada do ponto P e as coordenadas de A e B. E aí nós vamos ter que descobrir qual é a equação geral da reta. Então, o primeiro passo vai ser determinar essa equação. E aí nós vimos, né? A equação geral, AX mais BY mais C igual a zero. Uma das formas de chegar nessa equação é utilizando o determinante. É como se fosse a condição de alinhamento para três pontos. Um desses pontos vai ter o par ordenado X e Y. Os outros dois pontos, eles vão ser justamente o A e o B. E daí, na nossa matriz do determinante, cada linha representa um ponto. A primeira linha, então, fica o X e o Y e o numerozinho 1. Na segunda linha, nós vamos substituir pela coordenada do ponto A. Então, ficaria o menos 3, o 1. E na última coluna, sempre o numerozinho 1, né? E na última linha, a coordenada do B. Então, ficaria o 5, menos 1 e 1. Como que nós utilizamos esse determinante? Ele sempre precisa chegar em zero. Então, nós vamos fazer a substituição dos pontos, das coordenadas, e calcular o determinante, de forma que a gente consiga, então, chegar no X e no Y. Para calcular o determinante, nós vamos utilizar a regrinha de Sarros. Então, nós pegamos as duas primeiras colunas, repetimos lá no finalzinho da matriz e igualamos a zero. Multiplicamos as três diagonais principais e as três diagonais secundárias, cuidando sempre que as diagonais secundárias, nós vamos inverter o sinal do produto, né? Então, nós chegaríamos no seguinte, fazendo todas as multiplicações. X mais 5Y mais 3 menos 5 mais X mais 3Y é igual a zero. Então, nós teríamos as três diagonais principais e as três diagonais secundárias. E aí, nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, X mais X resulta em 2X. 5Y mais 3Y resulta em 8Y. E mais 3 menos 5 resulta em menos 2. Isso tudo, então, igual a zero. O que eu observei? Que os coeficientes aqui, eles são múltiplos de 2. Então, eu posso até fazer uma simplificação. Vou dividir todos os coeficientes por 2. E aí, nós teríamos que X mais 4Y menos 1 é igual a zero. Essa seria, então, a nossa reta, a equação geral da nossa reta. Agora, sim, sei a equação e tenho a coordenada do pontinho P e consigo, então, descobrir a distância do ponto P até a nossa reta. Então, substituímos as informações lá na nossa fórmula, né? Na expressão ali para chegar na distância. Novamente, nós teríamos os coeficientes A, B e C. Então, o A vale 1, o B vale 4, o C vale menos 1. E onde nós teríamos o X0 e o Y0, nós vamos substituir pelas coordenadas do ponto. Então, o X0 é igual a 6, o Y0 é igual a 5. E aí, substituímos e resolvemos ali o cálculo da distância. Nós teríamos, então, a fração, o numerador 1 vezes 6 mais 4 vezes 5 menos 1, tudo isso entre módulo. E no denominador, a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo o produto, nós teríamos o módulo de 6 mais 20 menos 1. E no denominador, nós teríamos a raiz quadrada de 1 mais 16. O módulo, ele daria o módulo de 25, né? Então, como já o valor seria positivo se nós tirássemos o sinal, continuaria sendo 25. E a raiz quadrada de 17 do denominador, novamente, não é uma raiz exata, nós precisamos fazer a racionalização. Então, multiplicamos em cima e embaixo pela própria raiz. Chegando em 25, raiz de 17 sobre 17. Não é um valor exato, uma raiz exata, mas a gente consegue ali determinar o valor aproximado, substituindo a raiz de 17, justamente pelo valor aproximado dela em uma, duas casas decimais. Então, a distância seria de aproximadamente 6,06. Então, lá no plano cartesiano, se nós colocássemos a equação geral da reta, a coordenada do ponto, e depois a gente ligasse com o segmento, né? O ponto até a reta, a distância entre eles seria justamente de 6,06, aproximadamente. Então, assim nós calculamos a distância entre ponto e reta. Eu trouxe esses dois exemplos, então, trazendo a equação geral, e depois, né, trazendo dois pontos, porque aí a gente consegue até retomar. Se eu tenho dois pontos, como que eu chego na equação geral? E depois, calculo a distância. Feito isso, nós vamos partir para o próximo tópico. Como calcular a distância entre duas retas? Ok, nós já vimos distância entre pontos, distância entre ponto e reta. Então, o próximo passo é, tendo duas retas, como que eu calculo a distância? E aí nós vamos considerar três situações. As retas, elas podem ser concorrentes ou até perpendiculares, né? As duas retas podem ser paralelas ou reversas. Quando a gente for citar cada um dos casos, nós vamos relembrar o que significa cada um desses termos, né? O primeiro, então, e aquele que é mais simples possível, quando as duas retas são concorrentes. Primeira coisa, o que são retas concorrentes? São retas que se encontram em um único ponto. Então, aqui no exemplo, a reta A e B são retas concorrentes, só que esse aqui é um caso um pouco mais específico. Quando elas se cruzam em um ponto e formam um ângulo reto, um ângulo de 90, nós podemos chamar, então, de retas perpendiculares. Agora, no outro lado aqui, nós temos as retas C e D, se cruzam em um ponto, mas elas formam ali um ângulo qualquer, né? Que não seja um ângulo de 90. Então, elas são chamadas apenas de retas concorrentes. Agora, como eu calculo a distância entre duas retas concorrentes? Bom, se elas se cruzam em um ponto, significa que a distância entre elas é zero. Já que elas se cruzam, né? Não teria distância de uma até a outra, é nula. Então, esse é o caso mais simples. Agora, o caso de retas paralelas, aí a gente precisa analisar um pouquinho mais. Lembrando, o que são retas paralelas? Aqui a gente tem a reta R e a reta S. Retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam em nenhum ponto. Elas estão posicionadas no plano, né? Sempre seguindo ali o mesmo sentido, mas nunca se cruzam. Quando nós temos, então, duas retas paralelas, nós vamos utilizar a equação geral da reta. Então, volta a equação geral. AX mais BY mais C igual a zero. A condição para que duas retas sejam paralelas e não coincidentes é, então, possuírem os mesmos valores de A e B. Os coeficientes A e B são iguais. E o coeficiente C é diferente. Essa característica nós vimos lá no paralelismo. Para a gente garantir, então, que elas são paralelas, o A e o B são iguais, sempre iguais, mas o C, eles são diferentes. Porque se fosse mesmo valor de A, B e C, essas retas seriam coincidentes, elas ocupariam o mesmo lugar. O C, o valor do C sendo diferente, garante que elas são, então, duas retas paralelas diferentes. Nós precisamos, então, da equação geral, né? Aqui, então, nós temos de uma forma genérica, né? O A e o B, eles seriam iguais nas duas equações das duas retas, mas nós vamos chamar, então, o C da primeira reta de C1 e na segunda reta de C2, porque esses valores, sim, seriam diferentes. E aí, nós chegamos em uma fórmula, tá? Ela é bem parecida com a fórmula da distância entre o ponto e a reta, só que ela é mais simplificada. O numerador é apenas o C menos o C da segunda reta, entre módulo, e o denominador permanece o mesmo, a raiz quadrada de A² mais B². Ela é um pouco mais simplificada. E aí, nós vamos praticar, né? Com um exemplo. Nós vamos ter duas retas, então, a reta R e a reta S. Aí, nós temos, então, as duas equações, né? A primeira reta, ela tem, então, a equação 2X mais 3Y mais 5 igual a zero. A segunda reta, o 4X mais 6Y menos 2 igual a zero. Como é que nós vamos verificar se as retas são mesmo paralelas? Os coeficientes A e B precisam ser iguais. Eles estão iguais? Não, né? Na primeira reta, o A era 2, na segunda reta, o A é 4. Aí, o B na primeira reta era o 3, na segunda reta é 6. E agora, se nós observarmos os coeficientes A, B e C na segunda reta, eles são múltiplos de 2. O A é 4, o B é 6 e o C é menos 2. Então, a gente pode simplificar. E aí, nós chegaríamos, então, simplificando, 2X mais 3Y menos 1 é igual a zero. Agora, sim, o A e o B, eles são iguais nas duas retas. Garante, então, que elas são paralelas. Somente o C é diferente. E agora, sim, já sei que as duas retas são paralelas, consigo colocar na fórmula da distância. Então, nós vamos substituir. O numerador era o C1 menos o C2. Então, ficaria 5 menos, menos 1, cuidando os sinais. O denominador, a raiz quadrada de 2² mais 3². Então, nós teríamos, fazendo ali a regrinha dos sinais, 5 mais 1 em módulo, e o denominador, a raiz quadrada de 4 mais 9. Então, chegaríamos no módulo de 6 sobre raiz de 13. Ou, então, 6 sobre raiz de 13, tirando aqui o módulo. De novo, gente, não é uma raiz exata. Vamos fazer a racionalização. Então, nós chegaríamos em 6 raiz de 13 sobre 13. O valor aproximado em duas casas decimais seria, então, 1,66. Beleza! Essa é a distância entre duas retas paralelas. É como se nós pegássemos dois pontinhos, um ponto de cada reta, e medíssemos a distância entre os dois, sendo sempre perpendicular. Quando a gente fala em distância, são segmentos que formam 90 graus. Esse seria o caso das retas paralelas. E o último caso das retas reversas, nós vamos apenas citar o que seria. Lembrando que retas reversas são retas que não estão contidas no mesmo plano. Então, nós teríamos uma reta aqui em um plano e a outra reta em um plano diferente. Mas, para medir a distância entre elas, nós também pegamos um pontinho de cada reta, traçamos um segmento perpendicular entre as duas retas e calculamos a distância. Mas, esse cálculo, ele envolve outros conteúdos. Então, não é um conteúdo que nós estudamos a fundo aqui na geometria analítica. Eu queria trazer para vocês entenderem essa relação. É possível, então, duas retas que não estão contidas no mesmo plano, nós determinarmos a distância entre elas. Mas, envolve cálculo de vetores, outros conteúdos que não são abordados. Aqui, então, apenas para conhecimento de vocês. Na próxima aula, nós vamos começar, então, o estudo da circunferência no plano cartesiano. Então, dando aí continuidade na geometria analítica. Eu conto com vocês na nossa próxima aula. Logo, logo, essas últimas semanas, vocês vão ter muitas aulas de matemática aí pela frente. Até lá, gente! Partiu passar!